E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e pessoal, o vídeo de hoje é de Clash Royale. É claro! E como vocês viram aí no título, eu ganhei o torneio 2 vs 2 da estratégia. Pessoal, tá aqui desafio da estratégia, consegui 9 vitórias e fiquei apenas com 1 derrota. E pessoal, nós vamos abrir aqui esse baú e eu vou mostrar os replays aqui de algumas batalhas que eu fiz, beleza? Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho, porque sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal, vocês vão saber. E também deixa o like no vídeo, pois isso ajuda bastante o canal. Sim! Pessoal, vamos lá começar aqui com essas cartas, vamos ver aqui o que vai vir nesse baú grátis. 88 de ouro, 1 torre de bombas, 11 morcegos, show de bola. Vamos ver aqui, bala de prata agora, 70 de ouro, 1 mega servo, 11 horas de servos. Então sempre é que vem o foguete, o corredor, gang de goblins também, né? E claro, pra vir aquela lendariazinha e beleza, vinha o gang de goblins aqui. Show de bola! E show! Vamos vir aqui, pronto, galera, tá dando a ideia de abrir esse baú aqui. Velho, eu comecei a batalhar aqui nesse desafio, eu acho que faltava mais ou menos 7 horas. E eu fiz tudo de uma vez só, eu fui batalhando, batalhando. Quando eu vi, já tava aqui na oitava vitória e cheguei na nona e vencei esse torneio. Mas nesse desafio, eu pensava que fosse até 12. Mas não, foi um pouquinho mais simples. Vamos lá, 1.100 de ouro. Vamos ver aqui o próximo. 5, Barbaros da Elite, tô quase upando ele. 5 mini P.E.K.K.A., 39 horas de servos e por último clone. Caramba, Supercell sempre me manda o clone, hein? Caramba, velho. Que azar eu dou aqui. E pessoal, vou mostrar aqui algumas batalhas pra vocês que eu fiz aqui nesse desafio. É claro! E pessoal, vamos lá pra minha primeira batalha aqui, ó. Comecei aí, deixa eu ver se mostra meu deck. Mostra assim. Tá aí eu com lava round, as arquelinhas, goblins e princesa. Já soltei ali a princesa e, velho, foi tenso. Quando eu soube que só precisava de mesmo vitória pra acabar aqui esse desafio, aí foi que a coisa ficou tensa mesmo. Já soltei o corredor ali naquele lado, foi o cara nesse momento dominando muito bem. Já juntou bastante tropa ali, olha. Já estavam atacando com o Executor, o Príncipe das Trevas. Nosso combo ali com a P.E.K.K.A. deu muito certo, velho. Nós já conseguimos levar aquela torre ali da direita. O cara soltou esse Gigante Real aí, mas rapidinho a gente conterou. Ele não usou nenhuma tropa pra matar essas nossas arqueirinhas. Então, meu, com a partida não foi tão difícil assim, mas foi porque a gente tava jogando muito bem, velho. O cara soltou um balão. A gente, infelizmente, tomou bastante dano ali naquela torre. Mas foi a nossa vez de atacar e a gente conseguiu dar um pouquinho mais de dano. Se bem que não foi um ataque daqueles, né? Um ataque tão bom assim. Aí o cara viu pesado com o ataque. Só que ainda bem que esse cara aqui que eu tava jogando, jogava muito bem. Ele já soltou essa P.E.K.K.A. aí. Que eu acho que foi uma grande vantagem aqui desse jogo. Foi essa P.E.K.K.A. que ajudou bastante, velho. Aquele balão dela aí só deu um ataque. E galera... Nesse momento, nós já tínhamos levado a segunda torre. E então, vencemos aqui a partida. Eu tava muito feliz, velho. Porque ganhar um desafio, a gente sabe como é que a gente fica, né? Vai. Gente, então tá aí, pessoal. Outra batalha dessa vez. Eu fiquei com um deck muito leve, pessoal. Eu acho que minha carta mais pesada custava 3 de L.A. Mas deck leve pode ser tanto vantajoso, quanto apresentar alguns problemas, né? Tem algumas desvantagens. Mas nesse caso aí, vencei a partida. Ainda bem que deu tudo certo. E vamos lá. A gente tava com bastante arqueira aí nesse campo. Na verdade, não era só eu que tava com deck leve. Meu parceiro também tava aí nesse momento. Esse cara que eu tava batalhando. Deixa eu apertar informações pra ver se mostra o deck adversário. Mostrou. Já o nosso adversário já tava com um deck mais pesado. Mas ainda a gente tá conseguindo calterar muito bem tudo aí. Tá com a princesa. Eu sempre gosto de ficar com a princesa em tronco ali. Consigo controlar bem. E aí a partida tava muito fácil. A gente tá conseguindo dar um dano bacana aqui na torre dos nossos adversários. Era mais questão de segura mesmo. Eles estavam saltando aquele barril de goblin lá. Tava conseguindo tirar dano com ele. Eu acho que era a forma que eles mais conseguiam tirar dano foi com esse barril aí. Nós tamos chegando cada vez mais ali. Olha, tava com o tronco aí. Eu deveria ter soltado um pouquinho antes. Mesmo assim até que deu certo. O cara jogou o gigante real aí. Foi que na verdade eu nem sabia que esse meu amigo, esse cara que tá jogando, tinha gigante real. Mas quando ele soltou, eu acho que era uma carta muito boa. Porque é uma carta tanque e o time mineiro. Esse foi o momento de usar. Então a gente conseguiu dar bastante dano naquela torre. Inclusive nós levamos ela. E o nosso deck era muito leve. Soltei o tronco ali pra dar aquela counterada legal. Nesse momento até que foi tenso porque eles conseguiram levar a nossa torre. Mas agora a gente já tava com a vontade de delistir um pouquinho a mais. E nesse momento aí a partida ficou tenso, né pessoal. Elistir vezes dois. Deck super leve. Foi aí que começou a pressão. E eu soltei o tronco ali pra matar algumas tropas. O cara jogou aquele gigante real aí que foi muito bem. O gigante real é uma carta muito apelona, velho. Eu sei que o gigante real conseguiu andar dando dano bem mais bacana ali. O cara soltou a princesa, soltou o tronco novamente. Soltaram ali aquele cemitério. Soltaram o gelo de um medo. Mas só que eles não tiveram chance. E nós vencimos a partida por 2x1, beleza? E pessoal, vou mostrar aqui mesmo uma batalha pra vocês. Só que dessa vez não foi um desafio. Mas foi batalhando aqui com o meu irmão Renan. Bem raro eu trazer uma batalha aqui com ele. O nosso deck aqui se encaixou muito bem. Inclusive eu tava usando um deck com bastante lendárias. Olha só. Spark, cemitério, dragão infernal. Lendou e eu tava usando mais algumas. E galera, quando eu vi que o nosso adversário soltou 2 gigante real junto. E o cara, esse é o momento de pegar o Spark e acertar aquele tiro que vai matar tudo de uma vez só. Pelo que parece, o deck desses adversários aí eram iguais. Enfim, eu acho que eram iguais mesmo. Só sei que meu Spark nível 2, claro que ia dar um super dano nessas tropas. Ali eu soltei o cemitério já pra tentar causar ali um ataque maior. E também pra defender esse Spark, né? Galera, esse Spark aí funcionou muito bem. Ele tava conseguindo destruir as tropas. Tudo que ele batia, destruía. Eu soltei aquele andor ali pra tentar atrapalhar o adversário e forçar. E fazer com que ele tivesse que gastar alguma tropa pra defender. Eu sei que eles usaram também o Tornado. Que pelo que a gente pode ver, foi muito mal posicionado. Ele meio que deixou meu Spark no meio da torre. Meu Spark já deu aquele primeiro tiro ali. E galera, em pouco tempo a gente já tem levado a torre da direita. E também já tem levado essa da esquerda. Nesse momento aí, eu acho que o nosso adversário já sabia que ia perder a partida. Porque ia ser muito difícil, eles, conseguir reverter essa situação. Soltei o Mago Elétrico ali pra matar aqueles dois Goblins. Soltar essas tropas junto nunca dá muito certo. Porque a Bola de Fogo, o Fogo, então resolve tudo. Até mesmo o Mago Elétrico, como eu fiz aí nesse vídeo. Soltei lá aquele Corredorzinho, né? Ele conseguiu dar um dano bacana. Renan já forçou um ataque ali com o Balão. Também usei aquela Gangue de Goblins pra dar um danozinho extra. E a torre ficar com menos vida. E galera, a Bola de Fogo aí já resolveu tudo. Olha, quando o Mago deu o primeiro dano. E pessoal, nosso adversário não teve chance. Eles mal encostaram na nossa torre e a gente venceu de 3 a 0. Foi uma partida muito bacana, viu? A gente batalhou bastante aqui e tem dado muito certo. E bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like também e se inscreve aqui no canal para receber as nossas atualizações. E também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, falou!